Meus queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e nos dê a todos a sua paz. Na nossa conversa de hoje, trago até vocês um fato, oriundo de uma conversa que tivemos recentemente, na nossa querida Fraternidade Espírita de Aldeia, na companhia do nosso querido irmão e amigo, o seu Cláudio Cordeiro, grande estudioso da doutrina espírita, escritor, expositor. Após a exposição, confabulamos com esse nobre amigo, como sempre acontece em nossas casas, nessa conversa gostosa e fraterna, pós-reuniões. E falávamos sobre as afirmativas ligeiras, apressadas, de alguns estudos, de que avaliam que determinado apóstolo ou outro não teriam cultura para escrever o que escreveram, sendo lançada uma névoa de dúvida, até sobre a autenticidade dos evangelhos. E lembramos, eu e seu Cláudio, que da mesma forma acontecia com Chico. Pois é tristemente comum, ouvir pessoas estranhas ao nosso meio, mas, muito infelizmente, até de companheiros de ideal espírita, expressão do tipo. Chico Xavier era uma pessoa de poucas letras, mas que tolo engano. Chico foi portador de uma inteligência magnífica e de uma cultura multiforme. Sua inter-existência com os admiráveis mentores espirituais, sua dedicação aos livros, sua capacidade incrível de recordar vidas passadas, tudo isto, adicionado a uma vontade disciplinada, dotaram-no de um cabedal de cultura geral e evangélica extraordinários. Acrescenta-se-lhe, ainda, uma humildade e singeleza inatas. Acreditamos, sinceramente, eu e o querido seu Cláudio, nessa conversa, que assentam-lhe como luva as palavras de Paulo de Taço aos amigos de Corinto. A minha palavra, a minha pregação, não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então, meus irmãos, muitos de nós, eu, seu Cláudio, e tenho certeza, tantos de vocês devemos a Chico, o nosso amor ao estudo, a meditação. Ele nos ensinou a amar e a respeitar os gigantes missionários e fiéis servos de Jesus, Allan Kardec, Paulo de Taço, Leão Deni, e tantos e tantos ceareiros do trabalho, da fraternidade, do evangelho e da fé. Então, para terminar essa conversa rápida e, por isso mesmo, insuficiente para esboçarmos essa figura tão humana e amorosa, tão simples e humilde, tão boa, com todo o respeito e propriedade que cabem a ele, colocamos aqui as palavras do historiador evangélico João, capítulo 21, versículo 25. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Pois então, dissemos o mesmo a respeito do nosso querido Chico Xavier. O Chico, um C, de poucas letras. Ah, meus irmãos, a conclusão é tão singela, é que quem afirma isso não sabe de nada patavinas. Então, muita paz, desejo de todo o coração um dia de luz e que Jesus amanheça no coração de todos vocês. Um beijo na alma.